E você nunca deve se afastar do adulto que estiver acompanhando você. Mas mãe, eu não vou embora. Não foi culpa dele. Nós tínhamos com medo e o pobre se perdeu. Mas que responsabilidade? Mamãe, mãe? Sim? Ela pode vir nos visitar? Sim, mas vocês não devem andar sozinhos. Vocês entenderam? Sim. Podemos nos apresentar? Podem. Esperem que os tios de vocês vão junto, hein? Machucou você? Claro, não é uma montanha de folhas macias e almofadas. Sim, eu sei. Mas o interessante é que os músculos só crescem para o lado sul das coisas. Nossa, eu não sabia. Se um dia você... E aí E aí E aí E aí Obrigado.